Salve galera, vamos uma pescada no rio, o reboque aqui já está cheio e vamos nessa A gente já estamos aqui comendo um peixinho que a gente adiantou, os três mais estão lá no rio para amanhã cedo E a gente ainda vai dar um repassa hoje ainda e a gente já está merendando aqui uns que a gente pegou aqui Os camarãozinhos, umas piabinhas, que é faroinha, que a gente está somelando e comendo, valeu galera, um abraço E aí galera, fiz aqui uma repassa na maia fina, como vocês podem perceber, deu boa né, deu meio saco Aqui tem uns oito quilos de lambarii, e é lambarii gigante, não é lambarii não, só tem aqui O lambarii pegou uma traíra, fiquei sentindo, peguei uma traíra de meio quilo e ela não veio no saco Eu peguei ela, botei no saco e não sei como foi que ela fugiu Mas amanhã eu vejo ela, se ela caiu no caminho eu acho Valeu, um abraço, amanhã tem mais peixe, viu galera Fica ligado aí E aí galera Estão ouvindo aí o canto da saracura Tá ali ó, tem um casal Cantando Tá vendo? Caiu água aqui menino Tino Olha Olha a mengação do acampamento Olha a mengação do acampamento Entrou mais água dentro do que fora Olha a situação da fogo, deu água no fogo Deu água aqui no fogo A situação aqui ficou grave, viu Tentando acender aqui, fazer um cafezinho Pra gente tomar, vai tirar os três mai Vai tá Tá barril Valeu galera E aí galera, ó Se liga Recuí alguns três mai aqui agora Tá ligado? Olha a pressão Top Não, ó a criança Ontem eu quase choro, velho Perdi uma dessa, ó Traíra de 800 gramas, velho Pegou, tem outra aqui, ó Essa aqui é menorzinha Mas ontem eu perdi uma dessa Quase choro E ali a gente tá tirando ele Teus tilapik top Aqui ainda E eu vou tirar mais uns três mai Valeu E aí galera Terminamos aqui agora de recolher Olha a quantidade de peixe Graças a Deus deu uma quantidade boa E agora nós vamos tratar E tem aquela sacola Tem uns oito quilos de ontem de noite Olha os três mai Tem um bocado Vamos dar um grau Pra ver se eu boto um bônus Aí no final do vídeo Vai deixando seu joinha aí E se inscreva no canal Valeu Agora eu converso aqui E aqui da parte do senhor Eu posso estar patinando É bacana E vamos ter que ir na gel Para o senhor ralo E vamos ter que ir na gel E vamos ter que ir na gel E vamos ter que ir na gel